A primeira apresentação, Baby Class, a bela adormecida. A primeira apresentação, Baby Class, a bela adormecida. Baby Class, a bela adormecida. A primeira apresentação, Baby Class, a bela adormecida. A primeira apresentação, Baby Class, a bela adormecida. A primeira apresentação, Baby Class, a bela adormecida. O que eu sonhei. Foi você o sonho bonito que eu sonhei. Foi você, eu lembro também você, a linda visão. A primeira apresentação, Baby Class, a bela adormecida. A primeira apresentação, Baby Class, a bela adormecida. O que eu sonhei. Foi você o sonho bonito que eu sonhei. Foi você, eu lembro também você, a linda visão. A primeira apresentação, Baby Class, a bela adormecida. O que eu sonhei. O que eu sonhei. O que eu sonhei. Foi você o sonhei. Foi você, eu lembro também você, a linda visão. O que eu sonhei. A primeira apresentação, Baby Class. A primeira apresentação, Baby Class, a bela adormecida. O que eu sonhei. O que eu sonhei. Obrigado. 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 Obrigado.